Você sabia que existe uma doença neurológica que acomete um paciente a cada 5 minutos no mundo? São 2,8 milhões de pessoas que convivem diariamente com essa doença. Se a gente tirar as causas traumáticas de incapacidade, essa doença neurológica é a que causa mais incapacidade nos jovens tirando trauma. No Brasil, são aproximadamente 40 mil pessoas que são portadores dessa doença. Sabe de que doença estou falando? É a esclerose múltipla. A esclerose múltipla acomete pessoas de 20 a 40 anos, predominantemente em mulheres. E ela tem um nome um pouco esquisito. O que seria esclerose múltipla? Ela é uma doença que é chamada desmelinizante, porque ela causa uma lesão numa capinha que envolve lá o nosso neurônio, chamada mielina. Então ela é desmelinizante. E ela é múltipla. Por que ela é múltipla? Porque ela causa múltiplas lesões em várias áreas do nosso cérebro e da medula espinhal também. E ela é chamada esclerose. Por que tem esse nome esquisito, esclerose? Porque ela causa várias cicatrizes em várias regiões do nosso cérebro. Então estamos falando da esclerose múltipla. Quer saber um pouquinho mais sobre a esclerose múltipla? Comece a me acompanhar aqui no Instagram. Um abraço!